E aí galera, bom dia 10 e 30 da manhã do dia 11 de junho de 2015 Estamos passando aqui próximo a cidade de Sobral, praticamente pela lateral dela aí Sentindo Fortaleza Sobral-Ceará, estado do Ceará Muito bonitas as paisagens esses lados aqui do Ceará, interiorzão aí Deixar registrado aqui a passagem próxima aí a cidade, não vou passar por dentro da cidade né Mas estamos passando aqui próximo aqui, vou fazer um breve registro aí É uma das cidades, se não uma das mais importantes aí do estado do Ceará, Sobral, muito conhecida Mundialmente famosa Falou em Ceará, fala Sobral, Sobral é Ceará Então é, não tem como não saber onde é Muito conhecida, muito falada Em todos os sentidos bons Vamos deixar um registro aí Da nossa passagem aqui pelo Pela cidade de Sobral no Ceará Agradeço aí pessoal que curte, pessoal Cearense aí Tudo gente boa Você sabe porque que eu gosto Daqui ó Porque aqui é Só gente boa Não tem gente Que maltrata a gente não, viu Muito bacana esse lugar aqui Uma paisagem muito bonita A rodovia aqui tá muito boa É simples mas Passando aqui por cima de um De um viacho aqui Vou deixar aí registrado Um vídeozinho Um vídeozinho passando aí Queria poder passar lá pra dentro da cidade Mas o caminho é esse Mas fica aí o registro aí Sobral, o estado do Ceará Tá 32 graus Tá no meio nublado Tá bonito Chique demais Bacanizado Lá na frente tem já umas montanhas Estamos chegando já em Fortaleza aí Fortaleza descarregar lá E Depois descer pra Recife Uma filhãozinha da Maraspeza aí Abraço Press Segunda informação É me falar lá aí Ela contrata o motorista Carteira Branca, viu Fica lá fazendo aulinha Luiz Dá uma se informada aí No Google aí, ó Vai no site da empresa Dá uma se informada aí Porque pelo que eu sei Abraço Press Empresa Transportadora é grande aí O Brasil inteiro Aqui pra esquerda vai pra Sobral Vai pra frente vai pra Fortaleza, né Fazer o balãozinho aqui Deixar o registro aí E Grande abraço aí Tudo pessoal do Cearense Eu vim aí, eu fiz check-in aí Tem uns fogreiros pra cá também, hein Elite Cearense Um abraço pra galera do Ceará Sobral Valeu galera Vamos parar ali na frente ali Tomar um cafezinho E dar continuidade aí Tô com muita vontade de descarregar hoje não Se for chegar lá Ou chegar muito em cima da hora Tá quase em cima da hora Descarrega amanhã cedinho, viu Vamos ver Vamos ver, vamos ver como é que faz lá Vamos passar na firma lá Vou mandar um e-mail pra firma agora Pra ver se a gente abastece lá no São Cristóvão Deixar registrado aí Para por aqui tomar um café Achar um cantinho aqui Pra não atrapalhar ninguém Valeu galera Sobral Daqui a pouco nós estamos lá No Ceará Na Fortaleza